Música 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 A dor passou, se foi sua, você de novo, sua, meu, minha, você é assim, é um dia, você é um dia, para de chora Caramba, acabei de virar um prazer E você tá se achando Vá por aqui, você pode um moleiro Mas tá ligando, beijando Eu tô com o coração e tá se achando Vá por aqui, você pode um moleiro Que tá sabado, que é bateu Vai por aqui, eu tô com o meu papel Oh, 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 você pode me achar Eu tô com o meu amor Vá por lá, você sabe o meu amor Você não sabe o que é Você me enxame Não pode chorar, não é, 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 não é Tchau, tchau.